Cada pessoa vai responder de um jeito, né? Tem gente que vai pegar a Covid e nem vai saber que pegou. A maioria das pessoas vão ser casos leves, né? A letalidade, ela não é alta da Covid, né? Pessoas graves, hospitalizadas, é menos de 10% que realmente vão ser hospitalizadas. Então, o que a gente fez, né? Eu orientei um PCC, um trabalho de conclusão de curso, lá na Escola de Educação Física da UFMG. E aí eu falei com meu aluno pra gente buscar todas as recomendações que foram publicadas a respeito de retorno ao esporte. Então, a gente usou alguns termos pra buscar esses artigos e a gente conseguiu selecionar 54 artigos. E aí, desses 54, a gente selecionou dentro desses 19 artigos pra gente analisar, até coloquei aqui, né? A gente fez uma tabela quais que eram as recomendações de cada um desses artigos. Então, tinha a população, então tinha artigo que falava de jovem, tinha artigo que falava de criança, tinha artigo que falava de atleta de elite. Então, pra cada população, a recomendação é diferente. E tem também a questão, se recomenda interromper o treinamento se testado positivo. Que a gente até falou sobre isso, não é outra live, acho que é um ano atrás ou mais. E o tempo pra retorno ao esporte. E não mudou muito, sabe, Andrei, do que eu falei até hoje. E algumas citam que é necessário interromper mesmo assintomático. E por que que eles falam, ah, não, mas eu não tô sentindo nada, por que que eu vou interromper? Essa é uma cautela, né, porque provavelmente a infecção, ela vai se resolver em alguns dias. Inclusive, hoje, até o protocolo de isolamento, né, é menos dias. Tem vários países aí que já reduziram, antes era 10, agora é 5. Mas pra outras, não. Então, vamos supor que você pegou covid, aí você tá lá no terceiro dia e você tá se sentindo super bem. Mas independente de você treinar ou não, lá no quarto dia você ia começar a ter algum sintoma mais grave, como febre. Então, se você treinou, então esses protocolos que recomendam você não treinar é por esse motivo. É por uma precaução maior, né? Por uma precaução, porque você pode apresentar uma queda ali de imunidade ou um processo inflamatório que vai aparecer, por exemplo, como uma febre. E aí, se você treinou muito forte, né, você já pode estar com o seu corpo ali mais debilitado, né? E aí vai vir a infecção. Então, assim, com febre não é recomendado treinar nenhum tipo, não só covid, mas independente, né, da... Nunca, né? Nunca, né? Então, assim, mas... Às vezes o pessoal tem aquele negócio, tem que suar a febre, ou então, vou me livrar dessa gripe aqui, vou fazer um exercício leve, né? Vai dar uma estressada no corpo. Aí o cara dá uma estressada no corpo, aí melhora, né? E fala, pô, tá vendo como é que funciona? Mas normalmente você tá repletando mais o seu organismo, né? No momento que ele precisa de repouso pleno pra se recuperar. Exatamente, você precisa pegar todos os soldadinhos, os glóbulos brancos lá, que vão reagir e jogar tudo pra derrotar a infecção. E não pra restabelecer o que você utilizou ali durante um esforço, né, durante um treinamento. Mas, assim, ao mesmo tempo, se a pessoa tiver assintomática, ela vai, às vezes, fazer atividades de vida diária que vão requerer um certo esforço, né? Então, eu acho que isso é um bom senso do treinador e da pessoa. Se a pessoa tiver assintomática e estiver treinando leve, ela não pode treinar, né? Porque a gente não sabe como que vai ser aquele... o percurso da doença, né? Então, mas a gente tem recomendações de interrupção. Talvez essas recomendações sejam um pouco diferentes comparado com variantes, né? Variante tal, recomendação tal. É, porque acaba que são doenças diferentes, né? Quando vem uma variante delta, ômico, P1, o que seja, acabam que são da mesma raiz, digamos assim, só que é uma doença diferente. Muitas vezes é isso que as pessoas não entendem. acham que é a mesma coisa. Pô, mas eu me vacinei lá e não tô... Cara, o negócio muda. É outra doença. É outra doença. Exatamente. 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 Exatamente.